Desenvolver o Estado social e economicamente é o principal objetivo do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, o PROESD. Vinculado ao Unedu, Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o PROESD oferece uma formação complementar para que os estudantes de graduação possam aplicar os conhecimentos dos seus respectivos cursos no âmbito do desenvolvimento regional. Na FURB, a nova turma do PROESD reúne 93 estudantes que este ano vão trabalhar com a temática Conhecer para Intervir. As aulas começam em 22 de maio e serão realizadas aos sábados de manhã, de forma online. Como a gente teve a encomenda da Secretaria Estadual de Educação para oferecer projetos de intervenção, que esses estudantes de graduação cheguem até a comunidade e realizem intervenção, nós achamos importante oferecer uma formação para eles no primeiro semestre e no segundo semestre eles vão coletar dados, conhecer para intervir. E a gente também conta com algumas parcerias, a Fundação Fritz Miller, algumas coordenadorias regionais de ensino aqui do Vale do Itajaí, a BC Ciclovias, a Caprena e outras instituições. Então, a gente vai estar trabalhando junto a essas instituições para coleta de dados e também de acordo com as demandas que eles oferecem, né? Aproximar esses estudantes da comunidade. Isso para a gente é bem importante. O PROESD existe na FURB desde 2009. Os acadêmicos aptos para receber a bolsa ganham, além de desconto na mensalidade do seu curso de graduação, um importante diferencial no currículo. O principal diferencial que eles acabam contando no currículo é essa experiência de aplicar os seus conhecimentos, não só dentro da sua área de atuação, mas em conversa com outros cursos e atuando de acordo com a demanda da sociedade. E numa perspectiva não de trabalhar localmente, mas com essa perspectiva de atuar na região, que eu acho que é tão importante nos dias de hoje, né? Nós não podemos mais ficar restritos à nossa área de atuação apenas local ou municipal. Quer ficar por dentro de todas as notícias da FURB? Então inscreva-se no nosso canal de YouTube, youtube.com.br e siga-nos no arrobajornalismofurbtv no Instagram.